E o pronunciamento de Deltan Dallagnol na tarde desta quarta-feira não teve meias palavras. Para o agora ex-deputado federal, a decisão do TSE foi motivada por vingança. Vamos acompanhar a reportagem de Bruno Pinheiro. Vamos com todos os detalhes a partir de agora. Ao lado de vários parlamentares com placas e cartazes, o agora ex-deputado Deltan Dallagnol disse nesta quarta-feira que foi alvo de vingança com base em inelegibilidade imaginária ao ter seu mandato de deputado federal cassado em decisão unânime do TSE. Eu fui cassado por vingança. Eu fui cassado porque eu ousei o que é mais difícil no Brasil. Enfrentar um sistema de corrupção, os corruptos mais poderosos no país. Porque eu ousei me unir a tantos brasileiros que quiseram se erguer contra um sistema de corrupção em relação ao qual todos estão cansados e querem virar essa página. Dallagnol foi eleito com 344 mil votos no Paraná na eleição do ano passado. E disse nesta quarta-feira que não se arrepende de ter combatido a corrupção. Eu jamais vou me arrepender de ter combatido a corrupção no Brasil. Jamais. Aqui no Congresso eu combati o bom combate com orgulho, com honra, ao lado desses parlamentares que vocês veem aqui na frente. E nós vamos seguir lutando. O cargo é apenas um instrumento para lutar por transformação. Agora o principal é a voz dos brasileiros que estão conosco. O presidente da Câmara, Arthur Lira, já pediu à consultoria jurídica da Casa que avalie como deve proceder após o TSE determinar a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol. A Câmara ainda não foi notificada pelo TSE da decisão. Mas quando o procedimento for formalizado, Deltan já estaria impedido de exercer o mandato de deputado, mesmo que apresente recursos. O deputado cassado ainda pode recorrer ao TSE e ao STF. O jurídico da Câmara irá avaliar se cabe esperar o trânsito em julgado, quando não há mais recursos para apresentar e qual procedimento adotar com a vaga aberta pela cassação de Dallagnol.